Como eu tenho flecha, eu sou independente. Na verdade, literalmente, eles conseguem não me matar. É, esse aqui é o time franqueador. Olha eu matando os caras, tem que ser fácil? Não achei o quezinho dele tava ali em mim. Eu realmente não achei. A vida continua. Late game eu consegui ganhar, o time dele é sem CC, o time dele é um list late game. Mi, 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 invade late game, catar o late game, mudo late game, vem late game OP. Mi, 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 mi. Não, gente, não é assim que funciona o jogo. Certamente. O que passa na cabeça dela? Me dá o comandante mula. Me dá o comandante mula. Você vai vendo. Olha lá, três homens, eu tenho informação com o nosso comandante mula. Datena, imaginais armadas, que coisa impressionante. A viaja quase perdeu. Agora não tem jeito. Olha que coisa impressionante. Nossa. 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 Nice. Forçando dois ult. É. Nossa. A impressão minha eu carreguei essa teamfight Olha o meta tank Como vai, hein? Padrão Riot Nossa, cara Olha que nojo desse meta tank Esse é no chase e no jace Não vai adiantar que o Twitch tá puxando Doido pelo pentakill Isso é um arcata que super assado Desmanche na boca Burrito de frango de fumado Burrito de carne a ponto de flaca Tacos aberto, tacos cocão de morro Chitaiano E o frango Sobremesa O abacaxi assado Com sorvete De tequila Bruni Com uma cara de chocolate apimentado É um bruni mexicano É o que? Apimentado? Chocolate? É Geralmente quem me xinga tem essa foto aqui de perfil no Facebook Pra quem não tá Não tá indo no contexto Eu não tô citando o nome da pessoa, tá? Esse cara que pediu pra entrar no nosso grupo do Facebook Tem 20 mil membros E no fundo da capa dele tem uma foto de Yasuo Man, sabe? Como é que chama aquela esquina de Yasuo? Emissário da luz? Sei lá, meu filho Eu sou babaca Eu sou cuzão Eu sou pau no cu Mas tem que lembrar também que o público é muito jovem Muito caetadinho o boneco Ah, esse hitbox, né, mano? Olha esse hitbox do root dela Vocês viram? Pode clipar Clipa pra vocês verem Não acertou de lado Não acertou de negócio Aqui o meu boneco Foi roubado Eu fico desgraçado da minha cabeça Desculpa, Roto Que nojo Você tá bem abrumado Tô de amor por você Moleque gordo Tem medo de sair de casa Pra não apanhar Seu porteiro Tem raze eu ser Isso é verdade, gente Se eu for algum dia Nos eventos públicos aí de BGS Eu vou contratar algum bodybuilder Pra ficar do meu lado E me proteger, tá? Vai que eu faço as pazes com o pimenta aí E ele vira meu bodybuilder Aí me defende dessas coisas aí, tá? Porque vai que alguém dá um tiro em mim lá mesmo Entendeu? Então É verdade, cara Que isso? Meu estômago não para de mim Ai, não Não Não, isso aqui é mais 18 Tá assim mesmo Pelado Que isso? Pelas a cozinha Pelas a cozinha Eu toque o caralho A4 Vai ter que acertar as habilidades Pelo menos Vamos ver se a maneira Vamos conseguir uma flash aqui Não 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 Eu toquei bem no Ixi, eu toquei Cagado To chegando aí Fodos, fodos Fodos, 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 fodos Fodos, 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 fodos Vem, fodos Eu toquei minha passiva ainda Tô chegando na automática agora Tô trolando, tô trolando Eu não me enganou Por que dá mais dano que eu Eu dou menos dano que ele Ah, beleza Ah, beleza Ele me solou Ok Ele me derreteu Vai entender O que acontece Como que você tirou a Fimoso Tô querendo ajuda Não sei o que você tá falando Mano Mas eu acho que você for Neurologista Ele te resolve o problema Essa aqui é pesada Ei Ai, que delícia Isso vale a pena Então, vou fazer hoje dormir Eu vou ver essa aí Boa noite de novo Boa noite de novo Vou escrever alguma mensagem dela Cara, se eu tô fazendo é errado Então Maria do Rosário Recentemente expus A foto de uma criança Menhaçoou Que queria entrar no meu grupo Do Facebook Eu a expus Isso é errado Por favor Me puna E de brinde Me puna Duplamente Por não Beijar o pé Ou agradecer Quem Ou com entre aspas Carregou Porque isso é debatível Obrigado Por favor Faça aí os seus trâmites Administrativos Para eu ser punido Obrigado Pronto Tá satisfeito? Postado aqui Na página da Maria Do Rosário Quero é que eu curto A página dela Eu vou curtir Que tardado Sveu tá aqui Quem foi pior O flash dele Ou meu ult Opa Que tardou Eu vou curtir Eu vou curtir Vou curtir Mano Eu vou até sair Da webcam Aqui Vou tirar a webcam Não Vou ver minha pança Vou abrir Aqui negócio E mostrar A jaqueta E pro seu diamante Afunda Porra 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 O cara burro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho